Há pouco, a CAERTE promoveu uma coletiva sobre a dengue, onde foram apresentados importantes pontos como a possibilidade de Santa Catarina receber mais doses de vacinas. Quem vai trazer os detalhes é a Karina Copp. Oi, Kar. Polito, essa coletiva foi muito importante porque trouxe falas bem relevantes, principalmente da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Ela começou falando da importância de cada um fazer a sua parte. Segundo ela, 75% do controle dos vetores está nas mãos de cada um de nós. Falou ainda que no ano passado se começou a falar sobre a importância da retirada daqueles carros parados, em pátios, carros abandonados. E isso já está sendo feito através de uma ação conjunta com o Tribunal de Justiça na Operação Limpa Parte. O que nós discutimos na semana passada em Brasília, que a gente não sabe quais serão as medidas que o PNI vai tomar, é que a vacina não poderá ficar parada na geladeira. Então, tem duas discussões que o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde está travando. Se é remanejar as doses que vão chegar ainda da indústria para outras cidades ou ampliar a faixa etária, não deveremos estar recebendo vacinas para o Estado de Santa Catarina como um todo neste ano de 2024. Está aí, então. A secretária Carmen Zanotto também falou sobre a importância de endurecer a fiscalização e também como fazer com que as pessoas se envolvam mais nesse processo de cuidado e de prevenção. Quem sabe uma punição mais dura. Lá no IPTU, quem sabe pode ser uma alternativa que está sendo pensada. Fábio Galdens, que também participou dessa entrevista coletiva, destacou a importância do atendimento correto, de buscar essa orientação. Ele falou, na fala dele durante essa entrevista coletiva, que muitas das pessoas que acabaram morrendo por conta da dengue, demoraram muito para procurar atendimento médico. Polito, volto contigo aí no estúdio. Valeu, Karina.